Bom galera, estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo e hoje estamos aqui com o Bakery Shop Simulator Mais um jogo aí da galera da DNA Designer, tá? Que caso você não saiba, é o mesmo desenvolvedor do Trader Life Simulator, o game que a gente faz na série aqui do Mercadinho, beleza? Esse jogo foi lançado no dia 20, ele deve estar saindo no dia 21 aqui no canal, tá? É um jogo desse mesmo esquema de simulador e administração de um negócio, de uma empresa Dessa vez é uma padaria, tá mano? A gente vai começar a nossa padaria Vamos abrir uma padaria, vamos começar um novo negócio E eu já pude perceber que o jogo aqui, mano, ele está traduzido para português, tá? Pelo menos legendado para português, né mano? As falas ainda não são em português, se bem que nem tem fala no jogo, eu acho, né? Bom, dei um new game aqui, vamos começar do zero, tudo para mim é novo, então o que for acontecendo aqui a gente vai aprendendo junto Bem-vindo ao simulador de padaria, tutorial O próprio jogo já diz ali que é padaria, né? Eu achei que poderia ser uma loja de bolos, mas enfim Seu primeiro cliente virá para a loja depois de concluir os passos seguintes, tá? Espera aí, deixa eu ver primeiro aqui, ó Bakery Aqui é o nosso espaço de trabalho, aqui temos uma máquina, uma máquina de embalagem Um rádio que a gente pode usar Música muito baixinho A TV A TV assim como o Trader Life lá, a gente pode colocar vídeo Eu vou fazer o seguinte, pera aí Vou fazer um corte, pera aí gente Eu botei aqui, uma música do NSC, no copyright sound Só que fica alto, né? Ó, tem como eu baixar isso aí? Tem Deixa rolando uma musiquinha aí, o estabelecimento já naquele clima A gente já começa como? No clima, irmão Bem-vindo ao simulador Use o computador para comprar os seguintes equipamentos Forno e fabricante de massas 100 e 250 Aqui Finanças Fechar loja, ingredientes, equipamentos Aqui Forno, primeiro O outro é... Fabricante de massas, né? 250 Comprei Beleza O que mais? Próximo passo Agora use o monitor de pedidos para pedir bag... Não, pera aí Use o computador para comprar os seguintes requisitos a seguir Farinha, óleo e fermento Vamos vim aqui e vamos comprar farinha, óleo e fermento Ingredientes Farinha Óleo Ué, não tem fermento? Pó de fermento Comprei Ok Agora use o monitor de pedidos para pedir o baguete aqui Não, aqui é pedido do cliente Sai daí Não, o que desisti do jogo? Aqui Ah, tá Eu tenho que pedir o que mesmo? Baguete Baguete O primeiro aqui, ó Pera aí Baguete Pão italiano Pão italiano Dois pões italianos, só que iguais, só que diferentes Pão cinzento Pão francês Bolo Paxic Eclair Nossa, quanta coisa, mano Mas tem bastante coisa aqui, hein? Tá, baguete Você não tem os ingredientes necessários Os ingredientes necessários Eu acabei de comprar Não, peraí Farinha, leve, dura e óleo Que porra é essa de leve e dura, mano? Eu não quero levar dura, não, mano Nem dura nem mole Sai fora, irmão O que que é esse leve e dura aí, mano? Que porra é essa, mano? Aqui, ó Ih, tá errada a tradução Eu achei, hein, Chauvé Aí, agora deu Ah, tá errada a tradução, hein, gente Não é fermento não, cara Aí, me fez eu gastar dinheiro ali com fermento Que nem era fermento Gastei nove conto Esse cara aqui não é Vocês lembram do jogo que eu trouxe aí Da Factory Hunter? Esse maluco aqui não é o cara lá que eu falei Que é a cara do Adriano, mano? O Imperador? Caraca, o Adriano Imperador Simplesmente abandonou a carreira de jogador Pra trabalhar de padeiro Vocês repararam aqui? Uns easter eggs aqui, ó Olha lá Da onde que é essa lata de azeite aqui? Azeite para fritar Farinha Aquilo lá eu não sei o que que é Aquilo lá eu também não sei o que que é Mas você sabe onde é que é isso aqui, né? Do outro jogo deles, né? Tá Ah, tem três baguetes aqui Peguei Eu tenho que colocar aqui Vou colocar aqui, né? Aí, baguetão Aí, o que que eu tenho que fazer mesmo? Quando o pedido estiver pronto Aceite-o e coloque o próximo A caixa de registradora F para tirar uma baguete Oh, yeah! Da hora, mano! Adicione a baguete Não se esqueça Ué! Deixa eu ver se tem como eu... Tá Agora tá pronto, né? Opa! Ó, Adriano Imperador aqui de novo Ele é padeiro e ele compra Ó, ele quer uma baguete Como é que eu faço aqui? Aí Oh, yeah! Nossa! É isso aí que eu tenho que fazer Ó, mano Faz mais baguete aí É meio estranho falar Para o cara fazer um baguete, né, mano? Parece que tá falando outra coisa Mas, enfim Vamos lá Deixa o cliente vir aqui O cliente tem a razão, né, mano? O cliente quer... Quer baguete Já vou até fazer mais um bagulhinho aqui, ó Aí Será que estraga se eu fizer vários? E deixar aqui? Que aí eu já deixo pronto, né? Ah, tem que ser aqui embaixo Aí Quer baguete, mano? Baguete Aí, ó Beleza É 4 dólares cada um? Ah, não, mano Isso é muito barato 4 dólares só, véi Pô, tinha que ser mais caro isso aí Bora Bora, tio Bora Eu posso ir para casa, né? Aqui, ó Salvar o jogo Pule o dia, não Não vamos pular o dia, não Calma São apenas 11 horas da manhã A musiquinha rolando lá em cima, lá Ó Ó o nome da música Para quem quiser pegar lá Já vai pegando ali, já Bora, filho Bora Quero clientes Deixa eu ver o que mais que tem aqui Para a gente comprar de equipamento O rolo Opa Chegou o cliente Chegou o cliente Tudo bem, moço? O que o senhor deseja? Um baguete? Pode ir lá, moço Volte sempre Muito obrigado aí Aqui na Atomic Bakery Eu tenho como mudar isso? Será, mano? Será que eu tenho como? Ih, rapaz Parei que eu minimizei o jogo Eu fiz cagada Queria tirar um print Aí Aquele printão, né? Ah, não Aí, ó Aqui vai ter que vir o print Com certeza Aí Nossa Bakery Shop, né, mano? Aí Enquanto não vem cliente, né, cara? Enquanto não vem cliente A gente fica tirando prints Aí, rapaz Tem que fazer mais bagulho aqui, ó Calma, moço Vacilei Ih, pão cinzento Ferrou Não tem pão cinzento Calma aí, moço Vai fazer ali Eu botei o pão errado aí pro senhor Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Fica com calma aí, Adriano Imperador É o Adriano Imperador, mano Não é possível Pô, tem que mandar fazer os outros bagulho também aqui, hein? Não dá pra usar enquanto eu tiver O cara estiver trabalhando lá, ó Já vai vir, já vai vir Ele falou ali que tá quase pronto Tá quase pronto Aí, bora, mano Bora O cara tá Tá quase pronto, senhor Bora Isso Ó, tá aqui o seu pão cinzento Não, eu Zé Ruela Ó o pão cinzento aqui Caraca, esse pão aqui tá mofado, véi Esse pão aí tá mofado, irmão Esse bagulho aí tá podre Caraca, olha só Realismo, mano O bagulho atravessa o vidro Aí, faz mais bagulho pra nós aí, mano Vai fazendo aí Faz esse pão italiano aí, ó Onde é que eu vejo os ingredientes? Quanto de ingrediente tem? Como é que eu sei Quanto de ingrediente tem? Quando tá acabando Quando não tá acabando Eu não sei Opa, tudo bem? O senhor quer pão cinzento? Temos pão cinzento aqui, ó Ih, é só dois Vamos ver quanto é que é o pão cinzento É quatro dólares cada um dos outros, né? Ô, esse daqui é sete dólares, hein, mano Sete dólares Vamos fazer pão cinzento aí Aí, irmão Pão cinzento aí Pode fazer mais Não tem Parar de trabalhar, não Vai trabalhar, mano Vou fazer vários aqui, mano Bota esse aí Já mete o pão cinzento aqui, já Baguetão ali embaixo Já tem dois Pronto Deixa eu ver O que é que eu posso pedir depois? Vou pedir uns de cada, né, mano É que conforme a gente vai progredindo Ó, Adriano Imperador voltou Tá com fome Tá com fome Ó, pão italiano Exatamente o pão que eu tô fazendo, mano Eu sou muito pro player Eu já sabia que o cara ia querer pão italiano Rapaz, eu pedi pão cinzento Peraí, esse aqui não era pão italiano? Ô, eu tinha mandado fazer pão italiano Ah, pão italiano eu fiz já Ele tá lá do outro lado, lá, tá Tá, mas aí tem dois pões italianos Qual é o pão italiano que o cara quer? E agora? Tá errado aquilo ali, mano Pessoal lá do jogo tem que arrumar Essas traduções tá todas erradas, mano Coloca aí Aí, era esse aqui mesmo Tá bom Tem dois tipos de pão italiano, mano Vem aqui Fica aí Ah, na verdade não tá mostrando o nome da música não, mano Ali é o bagulho do canal mesmo Ó, tem aqui o pão italiano lá de cima, lá Eu vou mandar fazer, deixa eu ver Pão francês Eu acredito que venha pela ordem, assim, né Que eles começam a pedir, né Porque ele já pediu pão italiano Pediu pão cinzento, pão italiano Vem que pão cinzento tá lá embaixo, né Caraca, esse aí O pão francês demora um pouquinho É mais barulho E aí, mano, tudo bem? O que você quer? Pão cinzento Temos aqui, ó Mofadinho Prontinho, ó Cheio de fungo Prontinho, do jeito que você gosta, mano Toma aí, ó Ó Aí, mais um cliente satisfeito É pra isso que eu trabalho, mano Pra deixar os clientes satisfeitos, tá ligado? O cliente tá satisfeito? Então, tamo bem Esse pão francês aqui é uma mentira, né Porque isso aqui não é pão francês, mano Pão francês aqui Aqui no estado que eu moro Eu chamo de cacetinho Olha o nome disso, mano Bolo de biscoito Ah, não tem equipamento Ah, é aqui que mostra os bagulhos, ó Misturador e forno É A gente vai mandar fazer um misturador e forno aí Já, já Eu vou comprar Quanto é que é esses bagulhos? Deixa eu ver Quanto é que é um misturador e um forno? Eu achei que isso é misturador É esse mixer, né Tá, deixa eu ver o cara aqui O que você quer, mano? Pão francês? Olha aí, ó Ainda bem que eu fiz, mano Ainda bem que eu me adiantei Porque não ia dar tempo Não ia dar tempo de ter um pão francês prontinho Tá, tem pão italiano Tem dois tipos de pão italiano aqui, né, mano? Agora eu sei lá qual é o que o cara quer Tá, deixa eu ver Máquina de cupcakes 200 Aquecedor de chocolate Molde para bolos Rolo de massa Mixer Eu acho que esse daqui, ó É um dos que eu preciso Deixa eu ver ali Pra fazer o bolo Ó Misturador e forno Forno já tem Eu vou comprar aquele mixer Oi, tudo bem, moço? O que você quer? Baguete? Vou te dar ali um baguetão aqui, ó Ah, já tinha baguete ali, né? Tem dois Tá aí, moço, ó Pega seu baguetão Seja feliz com ele Tem baguete aqui, velho Ó, esqueci desse detalhe Bota o pãozinho aqui Isso Manda fazer uns baguetes aí Faz baguete, mano Vai trabalhar O cara fica só sentado aqui no zap zap No cantinho O que ele fica fazendo ali, mano? Tá só rolando musiquinha aí, meus amigos, ó Musiquinha tá como envolvente Naquele clima gostoso Ó o clima dessa padaria aqui Aí, velho Isso aí Esse é o clima, mano O cliente já entra aqui Chamando o passinho Pão italiano Cara, eu vou te dar um pão italiano Nesses aqui, ó Eu acho que é esse aqui, né? Aqui tem dois pãos italianos Como é que eu vou saber qual que tu quer? Não é esse pão italiano, ó Viu? Não é esse pão italiano aqui Deve ser esse aqui, ó Aí, como é que eu vou saber O pão italiano que o cara quer, mano? Aí, ó Viu que não era? Tem dois pãos italianos aqui, ó Tem dois pãos italianos Eu tenho que ver pelo desenho Qual que eu vendi agora? Foi esse aqui, né? Eu tenho que fazer esse aqui, então Vou botar o baguetão aí, ó Baguetão brabo Isso Deixa o baguete Pão francês Pão de naco italiano Ah, tem... Pera aí Ali não diz Ali só diz pão italiano, né? Não dá pra ver agora Tem o pão de naco italiano E o outro eu não sei o que que é Tamo com 161 dólares Tamo ganhando bem pouquinho dinheiro no início, né? Obviamente Depois deve... Quando a gente botar os bolos da hora aí Deve ganhar mais E aí, moço, tudo bem? Calma aí que eu já te atendo, moço Ó, eu vou botar os pãos italianos aqui embaixo Pra saber a diferença deles, ó Isso aqui é um pão cinzento Pão cinzento temos, temos Claro que temos, mano Aqui trabalha, né, mano? Aqui trabalha Aqui já deixa o bagulho como? No grau o cliente chega Já tá pronto Já tá quentinho aí, ó Mentira, pão tá até amanhecido já Isso aqui é pão... Ó Pão italiano E pão de naco italiano Então temos aqui uma leve diferença no nome Tá, pão italiano E pão de naco italiano Esse aqui é o pão italiano Preciso de pão naco italiano Que é... Peraí, deixa eu olhar bem ali O pão naco italiano É o aberto no meio, né? É, esse aqui, ó Faz um pão naco italiano E depois vamos fazer mais pão cinzento Adriano Imperador voltou Tá com fome, né, mano? Pão italiano Ele quer exatamente isso aqui, ó O pão de naco italiano Exatamente o que... Tô viajando, mano Eu tenho que pegar só um pão Aí Aí Ih, rapaz Não é esse aqui, não? É esse aqui? Isso Eu viajei Dei o pão errado pro cara, mano Esse aqui é o quê? Pão de pão? Pão de pão italiano Tá bom É um pão feito com pão americano Com pão italiano, gente Tá? Faz todo sentido Se você não foi capaz de entender É porque você não tá pronto Pra ir numa padaria Comprar um pão Você não tem ingredientes necessários Já acabou Já acabou, já? Como é que eu vejo Quando que vai acabar Os bagulhos, mano? Eu ainda não percebi Ah, já vou, cliente Já vou, já vou Já vou Já vou Relaxa a periquita aí Relaxa a periquita aí Calma aí Tô comprando bagulho aqui Tô gastando dinheiro Pra ganhar dinheiro Esse aqui é pão de pão italiano Aqui, ó Pão de pão italiano Tá prontinho pra você, ó Isso Maneira essa tua barba branca, mano Pão de pão italiano É esse aqui, ó O pão de naco italiano Mano Vai fazer o pão cinzento Lá pra trás Ih, larga esse bagulho aqui, mano Isso Agora tem matéria Matéria-prima pra fazer, né? Onde é que eu vejo isso, mano? E a minha estrelinha lá Não sobe nunca, mano? Meu cliente não tá satisfeito? Equipamentos Tá, aqui foi o que eu gastei Quatrocentos e nove E aqui foi o que eu ganhei Sessenta e um dólar Só até agora Meu Deus, mano Opa E aí, moço? Voltou? Pintou a barba agora? Isso aqui é um baguete? Um baguetão? Baguetão grande? Esse aqui enche a pança Da barriga inteira Da barriga Da família inteira Enche a pança da barriga Como assim pança da barriga, mano? Que porra é essa, mano? Que redundância é essa? Tá, que horas são? São dezoito horas, né? São seis horas da tarde, então Vamos esperar os clientes Chegarem aí Ah, eu queria pegar Uns duzentos contos Mas não vai rolar, mano Pelo menos, olha aí, ó O bagulho tá ficando como? Mais um printinho aqui já Já pra aparecer Peraí, eu tenho como tirar o HUD? Não? Ah, que pena Mano, vai fazer mais bagulho Pra nós aí Vai fazer Como que tá valendo Eu comprar esse mixer, mano? Tô com medo de gastar Com esse mixer aí Ó, chegou o cliente Calma aí Pão italiano É esse aqui Coloca aí Seja feliz, moço Pegue seu produto E vai embora Temos aqui Ah, eu sempre esqueço, mano O baguete já tem pronto É que eu tenho que vender Esses aqui Antes que estrague Vou comprar aquele mixer É, mas aí Eu vou te contar Uma coisa, mano Vou te contar Uma coisa agora aqui Um segredo O jogo precisa Arrumar essas traduções, mano Porque tá todo errado Essas traduções, velho O mesmo pão Tem vários nomes diferentes Lá Os dois é pão italiano Não muda o nome Os dois é pão italiano Aqui É pão ginaco italiano E pão italiano Na caixa É pão de pão italiano O mesmo pão Tem três nomes diferentes, mano Tá errado isso aí, né O pessoal Vamos arrumar essas traduções aí Que não faz o mínimo sentido O mesmo pão Se chamar Pão italiano Pão ginaco italiano E pão de pão italiano Se decide Escolhe um nome aí Pro produto, mano Né Pelo amor de Deus E onde é que eu vejo aí Onde é que eu vejo aí Os meus Os meus ingredientes Eu queria ver Onde é que eu vejo Quanto ingrediente eu tenho ainda Não aparece, né E o meu mixer Eu comprei o mixer O que que é o mixer aqui Agora eu não sei Eu comprei o equipamento aí, mano Eu não tenho como fazer Porque ainda falta os ingredientes, né Falta Creme e biscoito Quer ver, ó Falta ingredientes A gente vai comprar esse creme E esse biscoito Tu quer um Não tem, mano Não tem Amanhã Amanhã o padeiro vai fazer Eu vou deixar pronto pra amanhã Pode voltar aí amanhã Que Que vai ter Não tem, mano Não tem Foi mal O cara tá esperando ainda O cara tá esperando ainda Eu comprei o bagulho Eu acho que não era pra comprar Não tem, mano Falta manteiga Chocolate O que que foi isso que quebrou aí? O cara quebrou alguma coisa aqui Quando saiu da loja, mano O cara ficou putasso Vocês ouviram o barulho de vidro quebrando? O cara ficou brabo, hein, mano O cara levou pro coração, cara Ingredientes Já vou comprar aqui, já Cadê? Manteiga Chocolate E nem tem pra comprar Meu Deus Não tem dinheiro pra comprar nada Mano Os caras não eram pra pedir bolo Acho que é porque eu comprei o mixer Não era pra comprar o mixer agora, hein Bora, mano Ih, já anoiteceu 20 horas Será que vem cliente? Daqui um pouco O Adriano Imperador aqui vai embora, mano Ó Pão italiano Ele quer esse aqui, ó Pelo menos o desenho é esse aqui, né, mano Aí eu chego ali Não é mais esse aqui Aí, esse aqui, né Ainda não tem Nossa, mano Ainda não tem dinheiro pra comprar o chocolate Eu preciso comprar o chocolate O que é mais mesmo? Esse falta só Ó, fermento em pó Eu já tenho Falta creme e chocolate Esse creme serve até pro outro lá, ó Pra esse aqui, ó Creme, chocolate e biscoito Creme, chocolate e biscoito Depois eu tenho que comprar todos os ingredientes Quando eu tiver com grana, né? Creme, chocolate E biscoito Tá São esses aí os ingredientes que a gente precisa Pra agora Pra esse primeiro dia, assim Não é pra esse primeiro dia, não O que que é o meu mixer ali, mano? Mano Eu falei amanhã, véi Passou 20 minutos Tu voltou na loja, cara Aí fica difícil da gente conversar, irmão Amanhã Amanhã, é Passou da meia-noite Loja vai estar fechada Vai amanhecer o dia Quando amanhecer o dia Eu vou abrir a loja Quando eu abrir a loja É amanhã Por enquanto, hoje ainda é hoje, tá? Amanhã você volta, irmão Pô, vou ter que ignorar esse cara, mano Deixa eu ver se ele vai quebrar alguma coisa aqui Pera aí Quanto tempo falta? Vamos ver Falta 8 segundos pra ver se esse vagabundo Quando sair vai quebrar alguma coisa Eu quero que a última vez que o cara veio aqui E deu barulho de vidro quebrando, mano Viu? Dá barulho de vidro quebrando, mano Mas é só É só É só novelinha É só novelinha Vocês repararam que os NPCs são os mesmos lá do Factory Hunter? Quem reparou? Tá, 21 horas Provavelmente a loja fecha às 10, né? Eu tenho que fechar a loja às 10 O Adriano Imperador deve ir embora às 10 horas Tá Temos aqui Baguete Tem mais uma baguete aqui Que eu vou botar Não, pode ficar aqui Fica aqui em cima As caixinhas são as mesmas, né? Se não fossem as mesmas Se fossem separadas Se fossem diferentes Se tivesse, por exemplo, aqui, ó O desenho do pãozinho Que é aqui, ó O que eu poderia fazer? Eu poderia deixar Vários já nas caixas aqui Prontinho, né? Deixa um de cada bandeja aqui De exemplar E deixaria várias caixas Aqui prontinho já pra vender Botava até no... Dá pra botar no chão? Deixa eu ver se dá pra botar no chão Acho que não vai vir cliente mais hoje não, hein, mano? Aí, ó Dá pra botar até no chão Poderia botar no outro balcão ali, ó Vários aqui em cima já, ó Até posso Mas depois eu tenho que vir aqui Tem que tá vendo, ó É baguete Tem que olhar pelo nome Se fosse diferente Já podia deixar tudo antecipado já, mano Tá, eu acho que não vem mais cliente hoje, né? Acredito que não Bom, nosso primeiro dia Eu já comprei até mais do que deveria comprar no primeiro dia Eu já comprei o mixer pra fazer bolo, cara Eu acho que deve estar Uma dessas máquinas aí lá em cima, sei lá Porque aquilo ali é uma cafe... É, uma cafeteira Aquilo ali é uma térmica, né, mano? Acredito que seja uma térmica Tá Eu acho que nove horas fechou Não tem nem cliente na rua mais, não, mano Então vamos fechar, ó A loja aqui Tá fechada Vamos pra casa pra gente poder salvar Nosso primeiro dia Ir pra casa e pular o dia Isso também salvará o seu progresso E deduz... Por quê? Eu vou ficar negativo, mano O salário diário do trabalhador é de 20 reais Fiquei negativo Menos nove no caixa Caramba, eu sabia que eu tinha que pagar o funcionário Mano, o funcionário achei que ele trabalhava de graça Não era pra ser assim, certo? Funcionaria trabalhar de graça pra nós? Bom Primeiro dia concluído Tá Já temos aqui produtos pra vender Quando eu vender todos esses produtos aqui A gente vai ficar bem positivo, inclusive E também Já comprei uma coisa que nem era pra comprar Nesse primeiro episódio Eu já antecipei E já comprei Que é o mixer Pra gente poder fazer As paradas de chocolate ali Ok? Se você gostou do jogo Você quer mais vídeos desse jogo aqui Enquanto eu atendo esse cara Você quer mais vídeos desse game aqui Bakery Shop Simulator Novo jogo da galera do Trader Life lá Deixa o likezão E comenta aqui embaixo Beleza? Aí Mais um cliente satisfeito Like Comenta aqui embaixo E até o próximo episódio Valeu! Tchau! 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 Oh, oh, oh And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to see Honey, I'm a pretty dead 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 Oh, oh Honey, I'm a pretty dead 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 Oh, oh Yeah, I've discussed it with myself And I've discussed it with the way We're told to have a certain face A certain way before I say we are In pixels on a screen No, we're human, we breathe Every single thing we see curated It's overrated These expectations, they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm trying to live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa Honey, I'm a perfect 10 Whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I see it enough Like I say it enough Se inscreva no canal.